O ano de 2021 pra mim foi muito difícil, né, porque eu tive Covid em 2020, né, e o doutor, pô, eu fiquei mó assustado, né, todo mundo morrendo, não sei o que, eu falei, doutor, me deu febre, e, ó, toma um chá aí e vamos ver como você acorda amanhã. Aí acordei, ele já me mandou mensagem, 7h da manhã, e aí, meu jogador, como é que você tá? Eu falei, doutor, a febre passou, só que minha mulher foi fazer um café da manhã e não sentia nada, mano. Cara, eu fiquei no maior desespero, mano. E aí, pra você falar pra sua esposa, que tá do seu lado ali, que você não tá sentindo o gosto da coisa. Aí eu fui lá, falei, mano, posso ter que ser sincero com ela, mano. Falei, nega, não tô sentindo o gosto, não. Ela, não, não sei o que, eu falei, passei o creme no rosto, não tá, tô comendo o pão aqui, não tá, ela fomeu. E aí, foi aquele desespero, né, mano, aí eu conversei com o doutor, ó, aconteceu isso, ele falou, você tá bem? Falei, tô, tô sentindo nada. Falei, então, eu tenho que ser no médico. É, então, eu acho que eu tive esse Covid, só que aí, eu fui pro hospital, eu tava com a perna coçando, inchada, dia 3 de dezembro de 2020. Fez um exame, falou, você tá com a inflamação na panturrilha. Ah, beleza, chegou o final do ano, férias no clube, pá. Final de ano, pulando, não sei o que, a perna inchando, inchando, inchando. Aí, colocava a perna pro alto, não sei o que, pá. Chegou dia 31 de dezembro, fui passar o réveillon na casa da minha sogra. Aí, os especialistas me falam, não, coloca água na bacia e põe sal, pra dar uma murchada. Vinícius, quando eu coloco, sabe quando você sente que o negócio tá esticando a pele assim? Falei, gente, tem coisa errada. Não, fica um pouquinho aí, tem coisa errada. Quando eu tirei, meu pé parecia um sapo, mano. Corri pro hospital, mano. Aí, quando eu corri pro hospital, aí eu levei os exames. Falei, ó, fiz o exame aqui dia 3, já tava com esse problema, né, e falaram que era a inflamação na panturrilha, só que o que tá inchando é o pé, mano. O pé e o tornozelo, não tem nada a ver com a panturrilha. Aí, a médica falou, o que aconteceu? Você fez o exame? Falei, fiz, aí mostrou, aí pala a sua cabeça. Falei, o que foi, doutor? Falei, não, nada, não. Falei, vixi. Aí, você vai fazer outro exame. Aí, não quis falar na hora, depois falou. Falei, a pessoa que fez, deve ter feito de mau jeito. Falei, ter feito errado. E eu tô suspeitando que você tá com trombose. Aí, se tem algum problema de trombose na família? Falei, não. Ela teve covid? Falei, tive. Em julho, julho, junho. Ela falou, pode ser alguma coisa sobre o covid. E o Gilberto aí, aí eu preciso que... Aí, fez o exame, aí foi a briga, mano. Porque, ela falou, você vai ficar internado? Aí, minha mulher, não, internado não. Cheio de gente, você tá lotado de covid, não sei o que. Eu falei, não. A veia, doutora, não tem como, em casa, eu prometo pra você que eu não vou andar, que eu vou ficar com a perna por alto, não sei o que. Ela, você tem condição de comprar o remédio? Porque eu vou te dar um anticonvigulante na veia. E depois, você começa a tomar o remédio. E aí, foi na hora que, na hora da toca de plantão, o outro médico falou, não, você não vai, não. Você vai ficar aqui. Vixe, minha mulher falou, não. Vinicius, eu arrumei uma briga dentro do hospital. Mais uma briga. Eu falei, não, aqui eu não vou ficar, não. Falei, meu teste de covid é do negativo. Eu não tô com covid. Eu vou ficar aqui? Vou pegar o covid. Pode ir? É, então, eu falei, não, não. E aí, tive que assinar um termo de estabilidade que eu não queria atendimento pelo pronto-socorro. Você acredita? E isso foi uma briga pra ele fazer isso aí, a punha. Porque eu falei, aqui eu não fico. Você não me segura aqui. Pode ter segurança, pode ser quem for. E minha mulher, calma, calma. A gente vai resolver o final. Aqui dentro eu não fico. Não tem como. Já tem umas 178 dias. É louco. Eu falei, não, no hospital de novo, não. E aí, foi quando eu fiquei. Aí, pô, eu tenho muito a agradecer ao meu treino, ao meu presidente do vôo, o Ângelo. Ele me ligou, ficou sabendo, porque eu mandei pro doutor. O doutor da seleção, ele é especialista em vascular, né? Porque quando eu fui fazer o exame no outro hospital ainda, ele ligou pro médico. Ele ligou pra mim e falou, deixa eu falar com o médico aí. Aí, eu falei, ó, doutor, meu médico da seleção quer falar com você. Ele tá em Brasília, mas ele tá falando que eu não posso ficar internado, não sei o que. Ele falou assim, então, ele quer falar com você. Vocês falam a mesma língua. Pode ser? Ela falou, não pode. Aí, catou o telefone, foi falar com a forma de mim. Aí, falou, ele não vai ficar internado. Ele me mandou o exame aqui. A trombose dele é uma trombose leve. E o Covid dele tá negativo. Ele não tinha nem que estar aí no hospital. Pode tirar meu atleta daí. Pode dar alta pra ele aí. Se precisar, eu vou pegar um avião, eu vou aí. Mas ele não pode ir. Aí, me liberaram. E aí, depois de 10, 15 dias, meu presidente ficou sabendo, né, da situação que eu tava se passando e me ligou. Falei, ó, meu jogador, beleza? Bom, como você tá? Falei, ah, doutor, tô aqui com a perna puada aqui. Moiou, mano. Acho que tô fora da Paralimpíada. Ele, pô, mas você não pode viajar? Falei, ah, não sei, mano. Porque a Paralimpíada agora é só no final do ano, né, que ia ser no finalzinho do ano. E ela falou assim que minha recuperação aqui é de 3 a 6 meses. Ele, então, falta 7. Aí, eu falei, mas eu vou ficar sem treinamento. Ele falou, nem que você tenha que ir direto da sua casa pro avião, mas você vai. Aí, ele falou, você vai, você tá dentro. Você é meu jogador, você não vai ficar fora, não. E aí, aquilo me deu uma tranquilidade, mano. Eu falei, putz, pelo menos o presidente falando. E uma motivação também, de valorização. Então, é, então. Eu falei, pô, você pode perder todas as fases de treinamento que tiver. Mas você vai. Você, isso aí me deixou... E aí, você passou pela trombose também. Aí, eu passei pela trombose. Eu falei, caramba, o que que bota mais comigo, mano? Você não chega a perguntar assim, pô, acaba esses testes, não, você não pergunta? Eu peguei e falei, né? Falei pra minha mulher. Falei, meu Deus do céu, toda hora tá um teste pra cima de mim, não é possível, mano. E ela toda hora, calma, calma. Falei, meu, trombose, mano. Mas aí, eu fiquei mais tranquilo, por quê? Por causa do Covid, né, mano? Porque, boa, muita gente morreu, muita gente, né... De novo, o lance da vida, né? É, então, aí eu falei, meu, só de não ter acontecido nada grave comigo, né? Não precisa nem ir pro hospital por causa da trombose, ou por causa do Covid, não sei o quê. Isso aqui a gente tira de letra. É, ela falou, ó, você vai ficar um ano aí sem bebida alcoólica, sem gordura, não sei o quê. Falei, doutora, se for pra mim ficar aí dois, três anos, quatro anos, pra quem ficou quatro anos pra voltar a andar, o que que é um aninho?